Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre vir de Portugal para fazer o processo na Itália. Quais são os eventuais problemas que isso pode acontecer, ou que pode ocasionar, ou que pode rolar. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar sobre isso. E por que especificamente a gente está falando de Portugal? Por que gravaram vídeos sobre Portugal? Porque recentemente, acho que em 2022, Portugal criou uma série de projetos que facilitam, que flexibilizam a ida de brasileiros para aquele país. E o que acontece? Muitos brasileiros estão indo para Portugal, muitos brasileiros estão fazendo este tipo de visto, que é um visto que, repito, garante que o brasileiro esteja regular no país Portugal por 180 dias. E aí, alguns desses brasileiros começam a perceber que a vida em Portugal não é tão fácil quanto parece, os salários são baixos, enfim, tem uma série de... A conjuntura não é tão favorável assim para quem quer trabalhar, para quem está no momento da vida de construção. E muitas dessas pessoas ou descobrem que têm direito à cidadania italiana, ou já tinham vindo com essa ideia de ficar em Portugal, faz uma grana e depois vem para a Itália para fazer o processo de reconhecimento. E tem chegado muitas dessas perguntas para mim. Estou em Portugal, penso em ir para Portugal e fazer o tal dos 180 dias para procurar emprego, arrumo emprego, depois eu junto uma grana e vou para a Itália. Fábio, o que você acha disso? Como que eu posso fazer? Quais são os passos que eu tenho que fazer assim que eu chego na Itália? Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não pode vir para a Itália utilizando este tipo de visto. E é uma coisa muito importante. A gente já tem vídeos aqui no nosso canal onde eu falo sobre vistos, onde eu falo sobre permesso de sojourno e sempre que eu posso, eu explico um conceito muito importante. Você ter o visto em um país da Europa não te dá o direito a utilizar este visto que você tem neste país para outro país. E a legislação europeia diz o seguinte. Um cidadão extracomunitário, então vamos falar, um cidadão brasileiro que pretende vir para a Europa, ele pode permanecer como turista na Europa por 90 dias a cada 180. Então, se você veio para cá, está em Portugal, ultrapassou os seus 90 dias, você não tem um visto válido porque essas tipologias de permissão que Portugal está oferecendo para as pessoas, ela não é válida fora da Europa, ela não conta como um visto na grande maioria das vezes. Logo, se você sai de Portugal depois que você estourou os seus 90 dias, chega na Itália, você corre o grandíssimo risco, se é que não vai acontecer, de você receber uma carta de expulsão da Europa. Porque você não está mais regular na Europa, você ultrapassou os 90 dias a que você tinha direito. Por que isso é tão importante? Porque quando você vem de um país da área Schengen, para fazer o seu processo de reconhecimento, então, um brasileiro que acabou de sair do Brasil, veio pela TAP, fez conexão em Portugal, recebeu carimbo na entrada de Portugal, ele precisa, dentro de oito dias, na entrada da Itália, ir até a costura e fazer a declaração de presença. E ali, para provar a chegada na Itália, ele apresenta o passaporte, mais a passagem de entrada na Itália. Então, se você vem de Portugal, obrigatoriamente você vai ter que fazer a declaração de presença na costura. E ao chegar na costura, eles vão olhar, vão ver que passou o seu tempo e, possivelmente, vão te dar uma carta de expulsão para que você saia da Itália o mais rápido possível, porque você não tem mais o direito legal como cidadão brasileiro de permanecer na Europa, porque você ultrapassou os 90 dias. Então, aqui neste ponto do vídeo, eu quero falar duas coisas. Se você já está em Portugal, se você já fez todo esse percurso, se você já não sabia disso, esse vídeo chegou para você num momento tardio, não venha para a Itália. Você precisa completar o seu processo, o seu projeto aí em Portugal, até que saia o seu visto, até que você consiga fazer o que você tem que fazer. Fábio, eu não aguento mais ficar em Portugal. Eu achei que era uma coisa, é outra. É impossível trabalhar aqui, não dá para fazer dinheiro, é muito baixo o valor que eles pagam. Eu quero sair daqui o quanto antes. Volte para o Brasil, permaneça 90 dias no Brasil e depois volte para a Itália. Depois de completar 90 dias fora da Europa, você volta para fazer o seu processo de reconhecimento da sua cidadania italiana, focado ou focada nisso. Segundo grupo de pessoas, se você ainda não veio para a Itália, se você não veio para a Europa, se você ainda está maquinando essa ideia de vir para Portugal, mas você quer efetivamente, o seu objetivo não é nem ir para Portugal, mas é vir para a Itália, fazer o seu processo de reconhecimento aqui, esquece. Esquece essa ideia de ir para Portugal, porque tem uma tipologia de visto. Esquece aquilo, foca em vir para cá, foca em ter grana suficiente para se manter aqui na Itália durante o seu processo de reconhecimento. Esquece o que eu chamo de distração. Portugal acabou se tornando uma distração para muita gente que efetivamente quer vir para a Itália e acha que isso vai facilitar a vida ou eventualmente vai trazer algum tipo de benefício, tá bom? Se você não sabia sobre isso, se você está chegando aqui agora no canal, clica em gostei, clica em se inscrever no canal, mais 50% das pessoas que estão assistindo os nossos vídeos ainda não estão inscritos aqui no canal e entre no blog minhasaga.org. Muitos dos conteúdos que nós temos aqui no YouTube, eles se enriquecem, porque eu procuro sempre escrever um artigo também, sem contar que lá nós temos o curso gratuito da cidadania italiana, que é disponível só, exclusivamente, para os membros inscritos no canal, inscritos gratuitamente, você não precisa pagar um centavo, é só você deixar o seu nome, o seu e-mail, você começa a receber uma série de e-mails sobre o nosso curso gratuito da cidadania italiana e mais uma série de coisas que você ganha ao estar mais próximo de mim lá dentro do nosso blog minhasaga.org. Um grande abraço, a gente se vê, então, no próximo vídeo. E aí, gente! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz Um recomeço, um novo futuro